Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, em exercício, a ata reflete com exatidão o ocorrido na trigésima sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, onde eu convido o deputado Luiz Paulo para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, deputado Jari Oliveira, interinamente ocupando o honroso cargo de presidente do expediente inicial. Com um registro, até o presente momento, de três presentes e dois licenciados. Queria, inicialmente, saudar a vossa excelência, saudar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, as senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, e a senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, às 15 horas, vai começar a ordem do dia. E o senhor vai verificar que sempre terá alguém, às vezes muitos, para pedir assim, pela ordem. Aí começa, no pela ordem, a criticar o ex-presidente Bolsonaro, ou um pela ordem que critica o atual presidente Lula. Aí um adversos vem e replica. Mas ninguém assina o livro para falar no expediente final, ou no expediente inicial. E a sessão se desenrola. Muitas vezes, essas discussões passam dos limites do possível. Já se perdeu de muito as liturgias dos cargos. E a gente fica sentado, observando, muitas vezes, discussões que não traz conteúdo propositivo nenhum para a sociedade fluminense. Feita essa observação, porque faço um esforço muito grande, às terças e às quartas-feiras, principalmente, para chegar aqui, duas horas, duas e pouquinho, porque, de quarta-feira, por exemplo, tem CCJ, que, em tese, acaba uma hora, mas as sessões acabam em tese. Hoje, por exemplo, também tinha reunião de bancada, às 13 horas. Às terças, tem comissão de tributação, que a vossa excelência faz parte. Tem reunião da comissão de servidores públicos. E a gente fica correndo de um lado para o outro para tentar estar presente naqueles temas que são mais relevantes. Porque acho relevante tanto o expediente inicial quanto o expediente final. Porque é exatamente o momento que a gente pode e deve emitir juízo de valor sobre tudo aquilo que acontece na nossa sociedade. E a ordem do dia, a não ser eventuais comunicações, é para você discutir a ordem do dia. Aliás, isso está escrito no regimento interno. Se quer se seguir ou não, é outra questão. Mas, dito isso, senhor presidente, eu cada vez ando mais preocupado com os caminhos que estão percorrendo a nossa sociedade. Quer seja a nível mundial, quer seja a nível local. porque nós estamos vivendo uma sociedade onde impera o medo, onde impera o litígio, onde impera a violência, onde impera o desafeto. com as honrosas com as honrosas exceções. E ainda bem que elas existem, senhor presidente. O que tem aqui o plenário, na maioria dos momentos demonstrado, é a inexistência de pontos em comum. porque podemos ter perspectivas ideológicas distintas, absolutamente distintas. Mas o que pode nos unir é o bem comum. Se a gente não consegue achar esse bem comum, evidentemente, tudo se desagrega. E o que seria esse bem comum? Na minha opinião, a busca incessante de um Estado democrático, republicano, que vise políticas públicas que tragam para a população fluminense o bem-estar social. É essa a busca. E é isso que pode nos aglutinar. Por isso, quando um deputado emenda o projeto de outro, e o que foi emendado reclama, eu digo, mas não há o que reclamar. Primeiro, regimentalmente, se está em primeira ou segunda discussão, pode emendar. E a gente tem que ver a emenda como uma tentativa do outro parlamentar melhorar essa busca do bem comum. Se o outro faz com outra intenção, lamento, mas o objetivo será sempre esse. Eu acho que é impossível que os 70 deputados que estão na casa não tenham pontos em comum na busca desse bem-estar social. Claro que temos, indistintamente das posições ideológicas de cada um. E fiz questão também de ontem, senhor presidente, afirmar, e na reunião da CCJ hoje também, quando se discutiu as emendas finais do projeto de resolução de regulamentação de frente parlamentar, de dizer o seguinte, o plenário ele é soberano. E não é como foi dito ontem aqui, deputados chegam, eu represento o povo. Um deputado não representa o povo, um deputado representa parcela da população que votou nele. Quem representa o povo, um, são os candidatos majoritários e por isso existem dois turnos. Por que? Qual é o conceito de dois turnos? Que um candidato majoritário tem que ser eleito com 50% mais um dos eleitores. E por quê? Para representar a população como um todo. Então, primeiro os candidatos majoritários, depois o parlamento representa o povo. O parlamento, o conjunto dos 70 deputados. O conjunto dos 70 deputados representa. E não cada um de nós individualmente. Daí a soberania do plenário, que é a soberania popular. Porque é o eleitor que nos elegeu. Então, a soberania popular. Essa é a primeira questão. A segunda, quando os 70 deputados se reúnem no dia 2 de fevereiro e elegem uma mesa diretora, não importa se é com 70 votos, com 50, com 40 ou 36, não importa. Eleita a mesa diretora, compete a mesa diretora administrar, administrar tecnicamente, administrativamente e politicamente o parlamento fluminense. A mesa diretora eleita é a mesa diretora do parlamento. Daqueles que votaram na mesa diretora e daqueles que também não votaram. A mesa diretora é de todos. Então, a segunda maior instância da casa é a mesa diretora. Por isso, um projeto de resolução, quando vem a pauta, colhe parecer da mesa diretora. Por quê? O que trata o projeto de resolução? Da organização da casa. Organização da casa é com a mesa diretora. Então, sobre esses temas não há que se ter dúvidas. Esses são preceitos da Constituição e do Regimento. Ora, muitas vezes a mesa diretora tem prazo para decidir determinadas matérias. E se tem prazo, espera-se que o prazo seja cumprido. mas se não cumpre é uma questão política. E eu particularmente acho que questão política tem que ser resolvida pela política e não pela judicialização. Eu judicializo, senhor presidente, quando acho que uma lei é prejudicial e é inconstitucional. aí a Constituição manda que a gente recorra aos tribunais de justiça. Dito isso, senhor presidente, é porque ontem teve assim um grande debate sobre a autonomia das frentes. que as frentes seriam só uma propositura de parlamentares etc. Mas tem que ter regras para isso. E evidentemente quem tem que autorizar a publicação das frentes regimentalmente é o presidente da casa. Inexorável. Porque uma frente não publicada ela inexiste. Ela inexiste. Trazendo o tema da frente como exemplo. Olha como as questões são políticas. Na legislatura passada, lá no Congresso Nacional, eu não contabilizei, mas foi fartamente noticiado. Mais de 100 pedidos de CPI em relação ao presidente que perdeu a eleição. E nenhuma foi instalada. Era uma questão política. Mas a posteriori foi uma instalada em relação à questão da saúde. Pelos escândalos que surgiram. Ali politicamente naquele momento só cabia o presidente estar lá. Porque numa casa política evidentemente que cabe a análise política. Pedido de impeachment. O que adianta pedir impeachment de alguém se não tem condições políticas do impeachment continuar? Marca-se só uma posição, mas nada acontece. O pedido de impeachment tem que ter o fato que caracterize o crime de responsabilidade, mas também tem que ter condições políticas no parlamento e na sociedade para ele ser instalado. Então, eu estou trazendo isso à baila porque porque existe regimento interno para ser cumprido, mas essa é uma casa política. A gente tem que buscar solucionar as questões pela política e buscar o máximo possível também agregar o parlamento nesses objetivos comuns. eu não sou movido, senhor presidente, por amores e ódios, não sou movido por amores e ódios. Eu tento o máximo possível ser racional. Tenho muita afeição à vossa excelência, mas se vossa excelência está em disputa com outro parlamentar, a razão esteja com outro parlamentar, mesmo que eu não tenha nenhuma empatia com ele, eu vou dar razão a ele. Porque, senão, a gente está movido pelas paixões e movido pelas paixões, nem sempre os resultados são os melhores possíveis. E, para terminar, senhor presidente, eu não tenho paixão também por nenhum líder. Eu tenho respeito. Eu tenho e cumpro com bastante clareza a liturgia que os cargos têm. Se o governador entrar aqui agora, eu conheço o governador desde a época que ele foi assessor do deputado Márcio Pacheco. Ele tem que ser tratado para mim como senhor governador. Tiago Pampolha é o vice-governador. Foi deputado para a gente aqui há anos. se entrar aqui, se o senhor ouve esse governador. Para mim, isso é a liturgia do cargo. Também é o respeito à função pública que o cidadão exerce. E muito mais ainda se eu for presidente da república. Não importa a concepção ideológica que a gente aqui tem. E digo isso também em relação a todos os membros da mesa diretora. Isso tem que ser tratado com respeito devido e todos os parlamentares. Porque ninguém é parlamentar sem ser eleito. Não importa se foi com mais de 100 mil votos ou mais de 10 mil votos. Não importa a votação. Foi eleito. é parlamentar é digno do mesmo respeito. Número de votos é importantíssimo na época da eleição para saber quem vai eleger e quem não vai se eleger. Depois disso todos são deputados e todos merecem respeito senhor presidente. Muito obrigado. não havendo mais nenhum orador inscrito a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.